Já pode ir, já? Muito bem, meus amigos, nós recebemos aqui uma caixa preta, muito provavelmente cheia de antrax. Você é burro? Mentira! Pia da puta! Nós vamos abrir aqui no gabinete para saber o que diabos é esta caixa que nós recebemos aqui. Então, vamos fazer o famoso descaixamento. Porque eu sou contra o uso de termos estrangeiros. Então, vamos fazer o descaixamento. O que é isso? A canequinha. E quem será esta canequinha? E a canequinha é... Minha! Veja só. Personalizados. Outra canequinha. Vamos ver de quem está aqui no final. Canequinha da Joana. A Joana tem uma canequinha. Pegue, representante da Joana. Olha só a Joana, gente. A Joana. Essa caneca é do Danilo. Venha pegar a sua caneca, Danilo Joana. Mostra meu nome. Que romântico. É um livro. Vai quem que veio esse livro? Quem é que pediu o livro? O advogado velho? Vinícius? Venha, Vinícius, receber. Aí, aí sim. Se não para ele é aqui. Boa leitura para você. Não, mas tem que autografar, chefe. Cadê? Preciso dar uma caneta. Aí, troca o seu computador aí, ó. Boa. Para nosso querido Vini. Excelente advogado. Uma boa leitura. Já está assinado, já por mim. Se eu for, vai precisar fazer dedicatório. Mas isso aqui está melhor. Olha a fotinho. Mostra aí, mostra aí. Mais coisas aqui, mano. É uma caixa. Tem uma outra caixa dentro da caixa, na real. Uma roupa de Atenas. Daquinha desta casa horrorosa inferior. É você, Vinícius, que é desta casa horrorosa inferior? Claro que é. Então, Tom, sua camiseta de Atenas. Seu Ateniense. Valeu. Cabe esse aí em você, cara? É, eu sou um pouco menorzinho, chefe. Uma camiseta com a minha cara. Sensual. Quem é a minha camiseta com a... É P essa camiseta, hein? De quem é? Então, é minha. Vai ter um monte de coisa minha, chefe. Olha lá. Seja feliz com a minha cara. Antes, espalhe a minha cara pela rua. É, como vou ser perto não vai dar, não. Seu filho da puta. Olha só. Muito bom. Se você quer ir no meu fan club, assim como o Vinícius, é... Adquira a camiseta. Uma rosa agora. Pepe. Acho que é do Vini também. Olha, é meu esposo. Ah. De que que é? Da esposa, né? Ah, é da sua esposa mesmo? Então vem pegar também. Tudo seu. Mas... a barriga de novo eu gostei agora uma vez de ter uma pessoa de novo tudo seu cara já era o guarda-roupa do mbl então siga o exemplo de doutor vini e compre todos o estoque do movimento brasileiro a essa daqui é legal e não tem a foto do chefe ó temos uma blusa do churchill p também é uma tudo seu cara porque que eu to abrindo é tudo seu pro inverno faz aqui frio rigoroso de brasília aí feliz com sua casada de churchill que mais não se lembra seu também não é o mateus que nos grava neste exato momento essa é boa e essa é rica eu gosto dessa aqui trocar aqui aí substituição capuz e até que a camisa com a camisa tá combinando hoje ó a hora boa boa essa blusa em muito bom se você quiser adquirir esses recursos de grande qualidade que vem em caixas pretas suspeitas você entra em loja.mbl.org.br e adquira já os seus produtos é isso meus amigos alegria felicidade olá bom se você quiser